O que é, o que é, Mariana? O que é, o que é, Mariana? Um pinguinho de ouro no céu Viajando nos meus olhos É a lua, é a lua, Mariana É a lua, é a lua, Mariana Aliança do amor, Mariana O anel de quem se ama Quem quiser amar agora Faça a hora na varanda A lua brilha lá fora E o lua é, Mariana 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 Que esquecer, que esquecer, Mariana Que esquecer, que esquecer, Mariana Um pinguinho de ouro no céu Viajando nos meus olhos Sei lá, lua, é a lua, é a lua, Mariana Sei lá, lua, é a lua, Mariana Aliança do amor, Mariana O anel de quem se ama O anel de quem se ama Quem quiser amar agora E a lua, é a lua, é a lua, é a lua, é a lua, Mariana 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 Mariana, Mariana Mariana, Mariana Mariana, Mariana Mariana, Mariana Eu me poderia, acho que é um um cara assim dedicado a música mesmo, como um sacerdócio mesmo, sabe, uma coisa assim que está acima de qualquer coisa, é um projeto de vida, música na minha vida e componho e trabalho essa questão do autoral, de levar essa música à frente é um trabalho enorme, mas a gente vai encontrando pessoas, amigos criativos também e vai facilitando as coisas eu nasci em Pernambirim, sou um dos primeiros filhos de Pernambirim nasci em 51 antes da cidade ser cidade, era um distrito de Natal e vivei uma infância super legal cidade pacata, pequena as ruas descalças pelada de rua aquela coisa de criança dos anos 50 60 muito tímido, muito tímido de pular a janela mesmo alguém queria me conhecer, eu já estava saindo pelos fundos e a música me salvou e nos anos 60 sim, nasci no meio antemusical talvez eu mostrasse alguma tendência musical artística mas era podado era castrado porque não era projeto de família de pai nenhum querer um filho artista mas quando você nasce com essa com essa vocação com essa coisa você atravessa tudo e aí nos anos 60 montamos banda de música banda de música conjuntos musicais na época eu montei um conjunto chamado Os Diferentes Nestor Lima, um amigo meu músico também formou Os Muggs então tinha Delayos tinha umas três bandas nos anos 60 aqui em Pernambirim onde a gente tocava música dos anos 60 e tocava em baile isso foi o início da minha carreira musical me deu uma cancha me deu muito conhecimento apesar de eu tocar aquela música da Jovem Guarda eu não compunha aquela música da Jovem Guarda apesar de eu tocava cantava mas não sei porquê as minhas músicas as minhas letrinhas quando começaram a nascer eram muito mais tendenciosas a contestação a protestação sabe as coisas mais regionais uma defesa mais nordestina e aí comecei a compor as primeiras músicas daí me encorajei quando passaram esses anos 60 para 70 já estava com 18 anos e aí botei umas músicas na mochila e a viola e me mandei para o Rio na aventura de ser músico ser artista e era assim com todas as pessoas que queriam ser artista tinha que procurar os meios e as vitrines na época era o Rio de Janeiro não era nem São Paulo era o Rio de Janeiro a vitrine e eu fui com muita coragem mesmo determinação porque se eu não tivesse ido eu não sei o tamanho da minha frustração entendeu quer dizer eu não tirei nem história para contar nem sabia como é que eram as coisas mas era bater porta mesmo porta de gravadora porta de televisão porta de empresário tudo que fosse possível conheci artistas né e aí conheci os outros nordestinos de todos os estados do nordeste que estavam indo para lá também baianos pernambucanos paraibanos na época era Xangai era Vital Farias Javan chegando em Alagoas né Xangai da Bahia pernambucanos Alceu todo mundo e a música era um momento bom da música brasileira também era muito difícil porque você teria que pertencer a uma gravadora ser contratado por uma gravadora e aí dependia do teu conhecimento como produtor do interesse da gravadora interesse comercial ou não então foi muita batalha muita batalha mesmo mas sempre persistente sempre leal ao meu objetivo a qualidade da poesia que eu defendia da música que eu defendia e aí cheguei bati na trave várias vezes e no vivo casei tive dois filhos maravilhosos minha ex-esposa também maravilhosa foi um casamento legal também era música tocamos na noite foi assim muito aprendizado né a sobrevivência era tocar mesmo na noite aí a gente tocava um repertório de MPB legal para sobreviver mas o objetivo era sempre gravar sempre levar o trabalho autoral e foram 20 anos de batalha alcancei alguns objetivos outros não como tantos outros também ficaram pela estrada mas assisti muito fiquei na fila eu digo até que eu era banco da seleção brasileira então a seleção brasileira jogando se você não tiver uma oportunidade você não vai aparecer nunca né o Amarildo apareceu no momento que Pelé ficou machucado lá ele entrou e foi o cara então é mais ou menos isso você fica como se fosse assim um esteio né na espreita de se precisar você tá aí e não precisar de mim aí retornei pro meu estado tava rolando aquela coisa do artista da gravação independente graças a Deus né que hoje desmontaram mais as gravadoras né não tem mais estúdio em gravadoras você leva o seu trabalho pronto você faz o seu trabalho como quer né e aí põe as plataformas é mais ou menos isso que eu tô fazendo agora eu acho que as coisas começaram a convergir pra o meu ideal sabe é incrível quando você deseja uma coisa né quer dizer se fosse ainda as gravadoras eu teria passado como tantos outros passaram lá atrás de mim os Roberto da vida os Roberto Carlos os Nelson Gonçalves e todos mais que tentaram e não conseguiram porque não foram contratados mas nesse momento agora os artistas tem essa liberdade da possibilidade de fazer o seu trabalho independente e melhor ainda porque ele ele se dirige entendeu ele não obedece vamos dizer assim ordem de mercado né se o cara cantava bolero era bolerista a vida toda a gravadora exigia que ele cantasse aquilo não eu quero cantar samba não tem isso quem era sambista era sambista então a vida toda era assim agora não agora você escolhe né tudo bem se você quer fazer uma coisa pra vender comercial você faz do seu jeito se não você faz o que você gosta então nesse trabalho que eu estou fazendo agora é um trabalho de muita liberdade eu estou trazendo as canções antigas e dando uma roupagem nova né então tem reggae tem rock tem balada tem tudo tem tudo então eu me sinto muito bem acho tão legal hoje eu até estou rindo de mim mesmo ou rindo comigo mesmo né quando estou cantando rock legal demais muito bom pois é imagine uma parceria com Ismael Alves eu fui letrista ele fez o músico mas eu transformei no rock ele nem ouviu ainda minha boca minha boca te vê eu queria você sem querer nem precisa falar pra saber não encontro razão pra dizer porque raio eu fui lhe perder voltei a pensar em você eu voltei a desenhar corações a ouvir a ouvir sua voz me chamar a sentir seu perfume no ar e lhe ver onde você não está imagine te amo te amo te amo é difícil caminhar noutra estrada meus pés se recusam a sofrer é o amor querendo voltar pra casa é o amor é o amor é o amor querendo voltar pra casa é o amor a estrada de areia de silvestre a cobrir o zunzum de abelhas segui me levando de volta as flores o zunzum de abelhas segui me levando de volta me levando de volta as flores eu mordi a minha boca ao te ver eu queria você sem querer nem precisa falar pra saber eu não encontro razão pra dizer porque raio eu fui lhe perder voltei a pensar em você voltei a desenhar corações a ouvir sua voz me chamar a sentir seu perfume no ar e lhe ver onde você não está imagine te amo te amo te amo é difícil caminhar na outra estrada meus pés se recusam a sofrer é o amor querendo voltar pra casa é o amor é o amor é o amor querendo voltar pra casa é o amor a estrada de areia de rir o perfume silvestre a cobrir o zunzum de abelhas segui me levando de volta as flores zunzum de abelhas segui me levando de volta me levando de volta as flores me levando de volta ii me levando de volta as flores me levando de volta é o amor Muito bom! Rockão, rockão! Muito bom! Legal! Acho que foi isso, esse ponto de história. Pois é, é isso que foi isso, a questão da liberdade, né? E das coisas que estavam... Na verdade, quando eu falei da Jovem Guarda, eu não fazia naquela época a música, mas ela incorporou também, incorporei coisas dela também, de som, não sou um cara muito de ouvir bandas de rock, então, na verdade, eu nem conheço bem esses caras, entendeu? Mas eu ouvia de rádio, ouvia da pegada. Como eu era muito tímido, hoje talvez eu esteja assim, me curando, me libertando dessa prisão, dessa coisa de ficar introvertido, né? E eu acho legal as letras, continuo transando bem as letras, cuidando dessas mensagens, né? Pode vir através de rock, através de reggae, qualquer coisa. Apesar de eu ter feito aqueles dois discos anteriores regionais, é o Gonzagueando, que eu gosto muito, e o Chama da Paixão, é de shot, rastapé e baião. Essas músicas continuam em mim. Esse projeto que está se concluindo é uma trilogia. São três CDs com 12 músicas, cada uma dá 42 músicas, 14 músicas, cada uma dá 42 músicas. E depois desse trabalho, eu vou fazer um disco de frevos, frevos, sabe? Autorais muito legais, tento botar um rock também nessas machinhas de carnaval. Quero fazer um som. Agora o meu é um som, não é? E depois posso retornar ao meu Nordeste lá e fazer o que eu já fiz, só que não quero fazer mais da mesma forma, aqueles abumba, triângulo e sanfona. Quero colocar um shot mais, no estilo mais, assim, como fez Alceu, ou como fez o Gilberto Gil, né? Mas botam as guitarras, botam uma coisa mais, sabe, mais moderna, mais balançada. Quero dar uma mexida nessa estrutura da música nordestina que eu tenho. Eu já tenho essas músicas já guardadas. Mas eu vou, quando regravar, vou gravar de uma forma diferente. Por enquanto, estou regravando essas coisas antigas, também com o Diego Brasil, que é um grande guitarrista, arranjador. E a gente está se encontrando três vezes na semana, fazendo as músicas discutidas, pensadas, como eu gostaria de fazer mesmo. Não é mais aqueles arranjos que você entrega a um maestro para escrever e vamos lá, um, dois, três, não é assim, sabe? É o tempo necessário para cada música, o tempo, não tem esse negócio de horário de estudo. Estamos fazendo trabalho. E bem legal, estamos gostando muito. Ele está curtindo, eu também estou curtindo. Ele está se colocando como guitarrista, né? É muito legal. Eu dou as ideias, ele aproveita muito bem, me dá ideias também, é muito legal. Ótimo. Maravilha. Vejo as coisas mais, com mais realidade, assim, eu acho que depende muito de mim, sabe? Depende muito do artista, essa questão da gente querer que alguém faça por você, eu acho que quando você tem um trabalho bom e você está pronto, apresentando bem esse trabalho, as coisas surgem mesmo, né? Então, eu acho que eu cheguei com muita vontade no Rio, mas não tinha música adequada para aquele momento, sabe? E depois, quando eu vim daqueles anos de ditadura, não é? Dos anos 70, por aí, 60 para 70, quando eu fui, então eu levei um trabalho muito forte, muito de contestação, e fiquei nessa batalha querendo colocar essas músicas, mas já era preenchido por outros caras também, Geraldo Vandré, o próprio Caetano, o próprio Gil, já falavam, os cearenses também, né? Já falavam, protestavam, então era muita gente fazendo isso. quando liberaram em 84, saiu a censura, eu pensei que eu ia ter mais chance e que a música brasileira seria bem maior porque não teria mais restrição disso ou daquilo, foi uma mentira, aí foi que entrou tudo que era, ficou vulnerável a todas essas coisas ruins, sem censura, não há censura para essas coisas ruins, para palavras, para palavrões, não existe censura, mas naquela época existia censura para uma palavra que você dissesse, né? Eu tinha uma letra que eu fiz assim, de cima de morro eu vejo paisagens que me cerram os olhos, o mar se encontra com o horizonte e eu desejo que o morro céu venha beijar. Quem me quiser tirar daqui sem me fazer chorar tem que ter poder, tem que revelar. Só porque eu falei quem me quiser tirar daqui tem que ter poder, essa música vinha atrás de mim até aqui no Rio Grande do Norte, federal, quer dizer, era uma coisa que você se assustava, sabe? Poxa, eu não tive nem intenção nenhuma de nada, mas você era muito censurado e muito, vamos dizer assim, observado, né? Observado. Eu sei que chegou aqui meus pais, o tenente Dioclésio que era da federal em João Pessoa, ligou para o meu pai dizendo que tinha uma busca de informações sobre mim para saber o que é que eu era aqui, o que é que eu fui aqui, e a gente nem sabia, eu nem sabia disso, entendeu? Então, essa censura veio quando eu tive oportunidades, grandes oportunidades, já no final, já nos quase, anos 90, e aí estava rolando o pop rock brasileiro, né? Estava paralelo de sucesso, já aquelas coisas boas todas, que foi um momento muito legal. Aí a minha música não era aquela, apesar de que, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu poderia ter transformado aquelas músicas num balanço legal mesmo, mas eu era meio radical, era radical com o meu nome, era radical com a minha música, e quis mostrar aquela música. Eu tive oportunidade na Globo, com o dono da Globo, com o Roberto Rio Marinho, tive outra oportunidade com o Duval Ferreira, um diretor da RCA, que me levou na sala do Guto Graça Mello para participar de festivais da Globo, mas impliquei, ele não queria o Padilha, porque achava que o Padilha tinha um personagem, dizia, vai para casa, Padilha, o Jesus Soares, e esse nome não era legal para mim, não, eu quero Padilha, eu quero Padilha, pô, quem sou eu para brigar com o sistema, não é? Ele devia ter, você quer que bote Mané de que? José de que? Qualquer coisa, mas não, eu quero Padilha. Dançou, homi, dançou. Depois, uns anos depois, num hotel que eu tocava numa ilha lá, pousada lá em Rocas, em Bússia, no Rio de Janeiro, conheceu o Roberto Irineu, o Marinho Filho, gostou das minhas músicas, mandou ação livre lá, foi, pô, parecia que eu estava dentro da Globo, mas eu não tinha música que a Globo queria vender, eu tinha, salta, gente, vai suar teu corpo, cai nessa dança, abre a tua casa, paralababá, dos passos de um menino, músicas fortes demais, para um sistema que não queria mais ver aquilo, não queria machucar aquilo, ele queria uma coisa mais leve, e eu não tinha música, dançei mais uma vez, pronto, e essa foi a última dança forte que eu tinha de dizer, pô, isso está dentro, o dono da Globo, ele pegou minha fita cassete, o Roberto Del Marino, entreguei na mão dele, ele levou para São Livre, a São Livre ligou para mim duas vezes, três vezes, quer dizer, eu estava dentro da Globo, não estava? Mas não estive, porque quem manda, o dono da Globo, ele não diz que faça isso, ele contrata os diretores, capazes para dizer o que é bom para a Globo, o que é que estende Globo, porque foi com a Globo, mas qualquer emissora, quem vende, quem não vende, entendeu? Então ele me passou para o cara, o cara ouviu e disse, não, os caras não dão, ele estava ultrapassado, pronto, não vendia, ele pode fazer mais nada, não é? Agora se eu fosse, se eu dissesse para ele, o Duval, quer que você quer que eu cante? Aí ele dizia, cante isso, aí eu ia buscar, mas tudo bem, foi legal, foi uma experiência super legal, não é? Isso é dentro de tudo, dentro da política também é assim, não é? Se você diz, quer que eu, quer que eu, você quer que eu faça? Aí você é o cara do cara, ele te bota a mão na tua cabeça, mas se você tiver ideias próprias, é mais difícil, você vai bater. Se você tivesse aceitado, digamos assim, o que lhe foi sugerido, se você tivesse tomado, digamos assim, pela imagem que criou o criado em você, você acha que isso pode ser diferente hoje em dia? Não, porque é o seguinte, eu entendi o seguinte, quando você, ele lhe faça isso, e você segue, vamos dizer assim, não, você vai cantar um brega, aí você bota o Mipadilha cantando brega, aí você cria um público, você vende para uma camada social X, porque cada camada social curte o seu artista, você tem o cara brega que curte o Amado Batista e tem o brega, a camada social que curte Maria Bethânia, cantando os românticos dela, e também são, fala do amor, da tristeza, do mesmo jeito. Então, se eu seguisse um caminho desse, depois você volta, não tem mais volta. Você formou um público, e vende, e se dirige para aquele público, você é fiel com aquele público, aquele público está esperando você. Se você deixar aquilo para outro, você está traindo aquele público, ou já traiu o que você vinha fazendo. Então, você tem que ir mesmo na sua, sabe, do jeito que você é. Eu acho que não tem esse negócio de repensar, não, era na minha cabeça, era naquele momento, foi legal. Isso mesmo, a minha história, a minha trajetória é essa. Só que eu vou até o fim, né? Eu vou até o fim. Você arrependia alguma coisa? Não, não, não tem, não. A única coisa que me atrapalhou um pouco na minha vida foi mais a parte sentimental mesmo, de separação, de casamento, com a minha família, mas não tive grande, não tive problema na vida com nada não. Acho que eu sou um cara bem, bem, bem resolvido e abençoado também. Alguma história que me marcou muito, de te ver, que você carrega até hoje? Tem muitas histórias lá por essa questão da sobrevivência, da batalha, de dividir apartamento com músicos, que todo mundo se reunia, três, quatro, um baiano, um pernambucano, e dividir um kitnet. Aí você reduzia tudo, entendeu? Então, se aqui eu dormia com quatro travesseiros, eu dormia com uma palhinha de rosto, num piso de taco, assim, mas valia tudo, valia tudo. Quando a gente estava sem casa, a gente dormia na própria boate, deixava a boate fechar, e pulava o bolo, dormia lá, e depois, dia seguinte, saia, carrega pela rua, perambulando. Aí o cara conhecia um, tinha um escritório de um advogado, que era aberto, fechava, às cinco horas, e a gente ia dormir, e de manhã tinha que acordar, porque o cara ia trabalhar, o escritório ia funcionar com... Então, essas histórias, mas está dentro, sabe, de quem entra na chuva, quem cai na chuva tem que se molhar, acho que é por aí. E todos que foram, assim, não tem essa, não. Não tem essa. Tem que ter muita batalha. Sobrevivência que é legal, mas a gente curte isso, tira de letra, de batalha. E você aprende muito. Por exemplo, quando eu saí daqui, eu era um garoto muito puro, e tinha uma certa facilidade das coisas, porque as coisas eram resolvidas por outras pessoas. Se eu quisesse um documento, alguém tirava... Naquela época, então, era tudo muito fácil. Minha vida era muito fácil. Quando eu fui para lá, era eu mesmo que tinha que batalhar. Então, me deu, assim, uma cancha muito grande, uma maturidade muito legal. Quando eu retornei, depois de dois anos, para fazer uma primeira visita aqui aos meus pais, então, eu já era outro cara. Aqueles probleminhas que afetavam meus irmãos, para mim, não diziam mais nada, porque eu já estava mais na frente um pouco. Foi legal. Eu acho que foi bom. Eu não tinha essa agressividade. Me faltou agressividade, porque o meio artístico, ele é muito agressivo. Você pensa que é de... Eu pensei, quando eu fiz a opção para ser músico, que eu ia encontrar anjos pelo caminho. Mas o quê? É pior do que uma grande área, um ataque, o cara segura na camisa, e dá tostão. Sabe como é que é? Porque eu não era agressivo. Então, o meu apelido era padre. Era um padre. Deixa o padre para lá. O padre era muito bom. Muito bom. Não era careta, mas também não participava de todas as ondas que os caras participavam. Naturalmente, eu não participava. Era mais naturalista. Era meio diferente. Não entrei nessa onda. Mas tinha os caras, como o Pirata, um restaurante que tocava no Lebron, Carlos Góes, que era uma vitrine do Rio na época. E lá frequentava os grandes caras, Vinícius, St. Jubim, todo mundo. E eu escolhi essa história. É que Fagner ia para lá porque ele queria pegar uma carona no cronista social que estava lá para registrar quem foi que frequentou aquela noite. E como naquela época o Marinho, jogador de futebol nosso, em 74, foi o maior lateral. Então, ele frequentava lá. Então, ele era o cara. Ele ia para lá, pegava uma laranjinha para fazer uma embaixada com o Marinho. Eu não falava nem com o Marinho, que eu achava ele burro para caramba. Ele era pontiguar. Eu poderia até me relacionar com ele, mas falava com o Marinho, não. E com muita gente, também não dava muita... Eu acho que ele era meio tolo. O Bêchanão era tolo. Mas era necessário isso. O Fagner fazia porque ele sabia que precisava pintar. Vi outra vez o Fagner se declarando para a Miúcha, irmã do Chico Buarque. O Fagner não transa nem mulher. O Fagner tem outras posições. Mas ele casava com a Miúcha só para criar o expectativo no Brasil de mídia. Os caras fazem isso. Eu não tenho esse coração para fazer, não tenho estômago para fazer isso. Mas o meio artístico tem essas pessoas que fazem mesmo. E conseguem e vence. E depois que vence, já era. Já foi. Tinha essa entidade para dar... Ele me citou três questões sobre o Padilho quando ele me brancou no festival. Porque se eu fosse pelo personagem do Soares, realmente, quando o cara me anunciasse no Maracanãzinho, eu me padilho, os caras, vai para casa, Padilho. E eu dizer isso. Mas eu achava aquilo tolístico, aquilo ia passar como de fato passou. Tinha outra entidade Padilha também e tinha um delegado, Raimundo Padilha, que foi lá do Rio de Janeiro, que botava uma laranja na calça do cara, se não passasse na boca lá, ele prendia, ele batia. O Padilha era odiado para caramba. Então não dava certo esse Padilha, pelo menos regionalmente, lá no Rio. Como a gente fica aqui no Nordeste achando que nós somos regionais, lá também é regional também para eles. Eles acham que são... Mandavam todas as mensagens para todo o Brasil, que era o correto, que era o grande, era eles. Mas, besteira. 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 Regue-me de coisas boas e astral e energia. Regue-me Eu sou sua terra Regue-me A força da paixão A leve, me leve A um beijo Como quem leva um grão Regue-me Regue-me Nos pés A cabeça Regue-me Regue-me A face da ilusão Queixe-se desse desejo De ser minha tensão A tensão Regue-me Regue-me Na dança Luta Regue-me Regue-me Da ânsia De lutar Ao ser Se voa Essa dança No ar Essa águia Quero ser com você Esse encontro do sol Com a água do mar Dentro de mais De nós dois E fundo De mais Desse azul Plim 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 Quero ser com você Esse braço de nuvem Que o vento laçou Certo de mais De nós dois E porto de mais Desse amor Oh 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 Regue-me, regue-me da sua paixão E leve-me, leve a um beijo como quem leva um grão Regue-me, regue-me dos pés à cabeça Regue-me, regue-me safi da ilusão Regue-me, regue-me numa dessa luta Regue-me, regue-me dança de luta Alça esse voo, essa dança no ar, essa águia Quero ser com você, esse encontro do sol com a água do mar Centro de mais de nós dois E fundo de mais desse azul Quero ser com você, esse braço de nuvem que o vento laçou Certo de mais de nós dois E porto de mais desse amor Regue-me, regue-me Regue-me, regue-me Regue-me, regue-me Regue-me, regue-me Regue-me, regue-me Regue-me, regue-me importante para mim. Já foi muito importante. É exatamente nisso que eu quero entrar, que eu quero navegar. Fazer meu trabalho de áudio, como eu estou fazendo, divulgar através de vocês, dessa força, desses projetos e depois pensar na parte de vídeos também com vocês também. Então, legal. Então, eu estou num momento muito bom da minha vida também, de alegria, de bem-estar, de criatividade, de tranquilidade também, muito seguro, muito tranquilo, muito me reconhecendo como pessoa, como natural, normal. Não me impressiono mais com nada. Aliás, não fui impressionado, mas não me impressiono mais com nada, com pessoas, com nada. Tudo eu penso, avalio legal e respeito. Tenho muito amor por tudo, pela vida, pelas pessoas. E estou seguindo assim, dessa forma legal. Agradeço bastante a vocês. O momento do homem de hoje, imagina, eu vou vir daqui a 10 anos. É, eu me projeto legal. Eu até ri um dia desses, porque eu fiz um projeto e o projeto era um projeto de 20 anos. Aí, eu disse, eu tenho 72 anos. Aí, eu disse, rapaz, que eu terminei o projeto legal. Rapaz, eu vou estar, olha, ainda achei que estar, estaria com 92 anos de idade. Mas, eu acho que é por aí. Eu acho que eu vou viver bem, porque eu não vejo esse fim nas coisas. Não vejo o fim. Eu vejo que você pode fazer sempre legal, sempre melhor aproveitando toda a sua trajetória. Até mesmo, quando eu fiz agora, fiz agora pouco tempo, dia 24 de julho, eu fiz 72 anos. Aí, me propus a aumentar meu peso, aumentar meu peso, aumentar mais 4 quilos. Eu tenho 78 quilos, ficar com 82 quilos, mais forte. Resolvi melhorar minhas roupas, meu vestimento. Quer dizer, isso é uma coisa que é muito interessante. Enquanto algumas pessoas acham que, não, não, eu penso nisso. Não, acho que, sabe, não acho que, acho que eu sou, que eu não penso. Isso não me atrapalha, não me atrasa. Então, eu pensei sempre em dar uma melhorada e faço isso, melhoro minha alimentação, melhoro tudo. Eu acho que o carinho, o amor, o afeto, ele não envelhece, ele não deixa de existir porque você tem uma idade mais alta ou mais baixa. Então, tanto a entrega como a receptividade desse afeto, dessa coisa, ela vive por toda a vida com você. Posso dar para uma pessoa mais jovem, receber de uma pessoa mais idosa e vai. Legal, então, penso muito positivo. Acho que eu sou um cara muito assim. Não sei quanto tempo vivo, pode ser surpreendido por muita coisa, mas eu me cuido legal. E acho que todas as pessoas devem se cuidar mesmo e pensar de uma forma assim, maior, sempre. Eu peço muito também mais universo em tudo, sabe? Mente sã, corrupção, espírito elevado e mais universo em tudo. Eu peço que minhas camadas mais profundas do meu cérebro venham à tona, com criatividade, com, sabe, com... Peço muita coisa boa. E isso vai impregnando você de uma forma que você se torna tão natural, né? E ela começa a fluir de você mesmo, essa energia boa, positiva. Quando você pensa, você começa a ficar eletrizado por essa coisa assim, né? É, é clima, sabe? É uma música de muito astral, que eu defino essa coisa assim. Legal. Clima, vem lá de cima, acima do céu, último anel, voo e vulto de um anjo oculto. Clima, vem lá do fundo, do máximo profundo, de um útero fértil, fertilizando luz. Se inclinando a Deus, fazendo ponte entre nós. Equilibrando o mundo, evoluindo os homens. Realizando a terra, abrindo os nossos corações. Abrindo a nossa mente, é, criando o dia a dia. Me enchendo de alegria. E levantando o astral da gente. Clima, clima. Vem lá de cima, acima do céu, último anel, voo e vulto de um anjo oculto. Lançando fluido, criando o astral, clima. Vem lá do fundo, do máximo profundo, de um útero fértil. Fertilizando luz, se inclinando a Deus. Fazendo ponte entre nós. Equilibrando o mundo, evoluindo os homens. Realizando a terra, abrindo os nossos corações. Abrindo a nossa mente, é, criando o dia a dia. Me enchendo de alegria. E levantando o astral da gente. Clima, clima. Clima. Valeu, demais. Valeu. Ó, clima. Climão. Obrigado pelo seu clima, amigo. Foi muito clima, rolou um clima legal aqui. Muito bom. Muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.